Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sem dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero ao procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nem um segundo O mundo que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o meu amor por você Nem mesmo o meu amor por você Nem mesmo o amor por você Nem mesmo o amor por você Nem mesmo o amor por você Não se esqueça de deixar de desistir